Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda Jesus, sejam bem-vindos aqui no canal. Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma receitinha super gostosa, prática e é muito bom para comer quando está no tempo frio. Vocês já viram pelo título que é, é uma canjica com paçoca, gente. É muito gostosa, muito saborosa, ó, facinho de fazer, tá bom? Se você já gostou, já clica em gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? E bora para a nossa receitinha. Gente, só lembrando para vocês que todos os ingredientes vão estar marcados na descrição do vídeo, só apertar a setinha aí para baixo, que na descrição do vídeo vai estar os ingredientes, as quantidades que foi utilizada nessa receita, tá bom? Então bora para o nosso vídeo aí. Então gente, começando aqui com a nossa receita, eu tenho 250 gramas de canjica já cozida, tá bom? De 30 a 40 minutos na panela de pressão. Agora eu vou acrescentar 500 ml de leite, tá bom? É leite comum mesmo, vou acrescentar aqui 500 ml de leite, tá? Eu troquei de panela, tá gente? Para ficar fácil para vocês verem aqui o processo, mas geralmente a gente faz tudo numa panela só, né? E agora, gente, eu vou acrescentar uma colher de sopa de margarina com sal, tá bom? E vou acrescentar também, gente, meio leite condensado, tá bom? E aí fica a critério de vocês também, vou colocar meio leite condensado e vou colocar também, gente, meia xícara de açúcar, tá bom? Já vou adiantando aqui para vocês. Se vocês quiserem só colocar o leite condensado, vocês colocam o leite condensado todo, tá bom? Mas eu vou fazer com meio leite condensado, depois no final vocês vão ver o resultado que dá super certo e fica muito gostoso, muito saboroso, tá bom? Agora, gente, a gente vai acrescentar 8 paçoquinhas rolha, tá bom? Daquela da paçoquita mesmo, mas se você tiver outra paçoca também não tem problema, você pode acrescentar, tá bom? Aí a gente vai acrescentar aqui, só para vocês saberem, gente, o fogo aqui, ele está desligado, tá bom? Eu não liguei o fogo ainda, tá tudo desligado, tá bom? E depois que a gente colocar todos os ingredientes, a gente vai mexer. Gente, esse é o fogo aqui. Esse é o ponto final, tá, gente? A gente só deixou ferver para misturar todos os ingredientes, ela já ferveu. Agora a gente vai experimentar. No ano, no ano, 7 vitórias, 2 empates e 5 empates. Estudando um programa atualista, e estudando a foto da Brasília, e o Cláudio da Câmara do Pessoa, e a foto do Cláudio da Paz, e o Cláudio do Pessoa, e o Cláudio da Paz, e a foto do Cláudio da Câmara do Pessoa. Muito boa. Está falando sozinho, Lula? Então é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita Espero que vocês façam também Se vocês tiverem alguma dúvida É só deixar nos comentários que eu respondo vocês Se vocês fizerem também E quiser voltar aqui, dar um feedback pra mim Se vocês gostaram, tá bom? Então é isso, gente Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo Tchau, tchau, pessoal